Ou realmente a experiência é marcadamente diferente e a partir daqui a Uber é o caso de uma experiência marcadamente diferente relativamente ao táxi e a partir daí a Uber no limite não precisa de conteúdos porque a experiência é diferente. Mas isto é o caso de 5% das empresas. Agora, para as outras empresas é verdade que, e o caso da Airbnb que investiu também em conteúdos, a publicidade é um conteúdo no fundo, o conteúdo permite no fundo criar um elo de ligação e de relação com o cliente. É o mesmo exemplo, a cerveja é um produto em si, não é? Mas com a Heineken está a tentar fazer concorrência a Carlsberg, estou a dar aqui exemplos de duas casas concorrentes. No fundo, não há muita coisa a contar sobre a cerveja. Há quem gosta mais de uma, há quem gosta mais de outra. Então a partir daqui vão buscar no Festival de Música e no próprio evento esportivo uma forma de ligar, de criar um conteúdo que permite dizer que esta cerveja acompanha bem um jogo de futebol e fica ligada às emoções do jogo de futebol. E toda a manipulação da publicidade é precisamente essa. O setor automóvel ainda se vende com mulheres e homens dentro do carro e a ligar o automóvel a um atributo de sedução. É assim que se vende há, se calhar, 50 anos que estamos a viver isso. Então é por isso que o conteúdo é chave para criar esta relação com o cliente. Quando estou a falar que a base da transformação digital não é uma tecnologia, não é um CRM, não é um website, não é uma app, não é um canal do YouTube, não é tudo isto. Claro que é, mas com elementos que facilita o contacto. É um mídia e facilita o contacto. O que é importante agora estar a transformar é precisamente criar esta relação com o consumidor. E a relação se cria com personalização, mas sobretudo com conteúdos ou com experiências. Vamos falar, por exemplo, do retalho alimentar. É um setor que tem vindo a viver muitas transformações. Há alguns anos atrás, o que era importante é ter um hipermercado, ou seja, um local onde uma pessoa pudesse comprar tudo o que precisa, o que necessita para viver. Então podia encontrar no hipermercado alimentos, vestuário, equipamentos, uma série de produtos. Hoje em dia, a ideia de poder passar uma hora para chegar ao hipermercado, uma hora ou 30 minutos para chegar ao hipermercado, estacionar o carro, ir a um local que é enorme, já não é. Agora, como a necessidade não é tão orientada para a abundância, que posso comprar tudo, é muito mais o menos tempo que eu tenho para poder comprar coisas. Então as pessoas vão muito menos encher um carrinho de compra uma vez por mês, mas vão em vários sítios, várias vezes por semana, comprar o pão, comprar o vinho, comprar os seus alimentos, etc. Então, é uma brutal evolução. O que estamos a viver também é a reinvenção do detalhe alimentar, ou seja, estamos a passar para formatos muito mais pequenos, muito mais urbanos, e agora vamos voltar depois ao conteúdo, mas o produto em si é diferente. Estamos a passar do hipermercado ao pequeno espaço. E vê-se em algumas cidades, é um pequeno espaço onde existe uma área de café, onde existe uma área onde podemos descansar, temos mesa para poder trabalhar, etc. Passou numa área de convívio. As últimas evoluções que vimos, Nova Iorque, Londres, Paris, não é um local unicamente onde passamos a comprar, mas é um local onde passamos um pouco mais de tempo a viver. É o caso da Starbucks, que reinventou a experiência do café num local para viver, para trabalhar, para passar o tempo, etc. E resolver o problema urbano em cidades, os apartamentos são mais pequenos, é um pouco mais complicado estarmos bem. Então, para isso, para apoiar isso, no fundo, o conteúdo também é muito importante. E vemos, muitas vezes, na volta do retalho, comunidades locais. Ou seja, o facto de algumas cadeias de retalho, o alimentar não precisa, porque o alimento que nós precisamos precisamos de comer três vezes por dia, normalmente é isso, pelo menos. Com as dietas intermententes, agora é duas vezes por dia, mas normalmente são três vezes por dia. Mas outros retalhos, por exemplo, o retalho de gaming, as experiências de cada loja tem, na altura tinha a sua página de Facebook e Instagram, e era o chefe da loja, que era o moderador da própria página. E tentava, esta pessoa, de criar uma comunidade de gamers, porque o gaming, as lojas, há uma afinidade, naturalmente. Então, isso é um conteúdo, no fundo. Estou a falar aqui de um caso um pouco mais extremo, mas é verdade que a volta da experiência em si de compra, que agora é vista cada vez mais como uma experiência um pouco aborrecida. E é por isso também que a experiência de compra está a passar do local físico, uma pessoa tem que deslocar para uma experiência online. É porque antigamente era um prazer de ir às compras, e agora é muito mais uma necessidade. Não é bem a mesma experiência. Então, é por isso que aqui, em vários setores de atividade, a ver conteúdos, não temos que escolher, forçamente, de estar no YouTube, nos podcasts, no Facebook, no Instagram, no e-mail, não temos que escolher tudo isso. Mas temos que escolher, algumas vezes, poucos canais, mas os canais mais consistentes e que permitem marcar a relação perto do cliente. Há uma outra coisa também, e aqui que é um princípio de transformação digital, que é a frequência de contacto. Se calhar é o ponto onde o conteúdo é muito importante. No alimentar, a frequência de contacto são duas ou três vezes por semana, pelo menos. Portanto, a partir daqui temos que comprar realmente a comida, e a comida é fresca. Em outros setores de atividade, o setor automóvel, por exemplo, que é um caso onde vamos substituir de automóvel, vamos substituir automóvel de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos, até mais. E a partir daí, a indústria, o objetivo é de manter, através de novos lançamentos, e por isso que não param de haver novos lançamentos de automóveis, é para lembrar aos consumidores que a marca existe, lança produtos, modelos novos. Isto é um ponto de apelo importante, e para cada lançamento há uma série de conteúdos. Inclusive no B2B, para um serviço, por exemplo, de advogados, de auditores, para consultores, a noção de conteúdos é fundamental, porque o conteúdo, a partilha de conteúdos, permite-se, no fundo, criar relevância, criar a credibilidade, que faça com que, quando a pessoa necessita destes tipos de serviços, mais facilmente se lembre. Então, quando estou a falar de frequência, hoje em dia, no mundo de hoje que é sobressaturado de comunicação, é importante que cada uma das empresas, marcas, profissionais, mantenha um nível de frequência de contacto com o cliente. E a frequência de contacto só se faz se tiver bom conteúdo. O exemplo do automóvel é um pouco isso, que é a marca automóvel, as marcas automóveis perceberam que tinham que viver de novidade, porque a novidade permite ter conteúdos, de aparecer na imprensa especializada, de aparecer na televisão, e precisa de ter muitos lançamentos de veículos para manter o top of mind, o awareness da marca. E isso é a resposta ao facto que o contacto que a marca tem com o consumidor é realmente muito dilatado. Temos pouco contacto com a marca. O que é que permite o digital é a sobre-personização da experiência. Toda a gente pode constatar isso. Vai a uma loja de e-commerce bem feita, de uma marca conhecida. Vai depois para o público expresso ou para o New York Times, etc. E parece que é quase perseguido pelo produto que foi ver nesta e-loja, nesta loja de e-commerce. É personalização em marcha. Hoje em dia, o digital permite duas coisas, que é medir tudo com extrema precisão, ponto número um, e personalizar a experiência que faz com que a personalização aumenta fortemente a hipótese de comprar, a hipótese de relacionar. Não é forçamente comprar, mas pelo menos de relacionar. E é fundamentalmente, ao pensar numa transformação digital, uma vez que se melhorou o serviço base, personalizar esta melhoria é o segundo caminho, pois há de haver outras coisas. Tudo isto é para dizer que a televisão nasceu no mundo de Taylor e de Ford. É Taylorismo e Fordismo, que é um broadcast maciço e diferenciado de pessoas. Quando estou a dizer, pode-se eventualmente segmentar a televisão, os programas do dia da semana ao almoço, não são os programas do jantar ou não são os programas das 11 horas da noite ou da meia-noite. É uma forma de segmentação. Contudo, é um broadcast massificado, de qualquer forma. Ao passo que a experiência do Netflix é baseada em duas coisas. Eu tenho uma tonelada de conteúdos e eu tenho uma sugestão, como o Spotify é igual. O Spotify e o Netflix funcionam a mesma coisa, como o Amazon funciona. Eu tenho uma tonelada de produtos, eu tenho uma tonelada de experiências e para ajudar o cliente a escolher no meio de milhões de escolhas, eu, no fundo, há uma hipótese de personalização de experiência. O que estás a falar atualmente é que, uma vez que vivemos a experiência Netflix, uma experiência personalizada, uma vez que entramos no Amazon, que é uma experiência personalizada, eu diria, nós nos acostumamos a esta experiência personalizada e já temos dificuldade em suportar experiências massificadas. E é verdade. Eu não diria que a televisão não vai morrer. A televisão tem uma magia incrível que é o direto. O último jogo Portugal-França é uma magia do direto. E, a partir daí, não adianta personalizar esta experiência. Quem estiver interessado em futebol e sentir o português ou o francês vai ouvir esta experiência e é na televisão. Ou seja, não há vantagem competitiva da televisão relativamente à online. Agora, isso obriga à mudança de cultura. Se a SIC, se a França, a France 2 ou o TF1 continuarem a pensar na experiência televisiva com o mesmo cérebro, com a mesma cultura do que pensavam há 10 anos atrás, mas, de certeza, daqui a 10 anos não vão morrer, mas, se calhar, vão perder dinheiro. Ou vão ganhar muito menos. E a questão principal de hoje é isso. Assumimos que estamos a viver uma economia capitalista, onde quem viga é a lei do mais forte. E, a partir daí, quem tiver a mostrar uma experiência diferenciadora, na abundância de conteúdos que nós temos hoje, resolve a questão da personalização e da abundância. Então, a partir daí, é quem vai ser o vencedor. Agora, se eu estiver na pele do Francisco Balsamon, o que é que poderia trabalhar? É desenvolver, e já estou a fazê-lo e muito bem, desenvolver espectáculos à volta de emoções, de um forte conteúdo emocional e o mais ao vivo possível. Tem que ser ao vivo. E, depois, delinear uma experiência digital ao lado, que permite viver de arquivos, viver de... Oferecer uma abundância de conteúdos, dos melhores conteúdos, por exemplo, históricos da SIC. Viver na memória, porque as pessoas, se calhar... Já não sei se o Armando José passava na SIC ou não, mas... As pessoas, há muitas pessoas que querem reviver experiências da infância. É um enorme mundo. A Netflix está, precisamente, a pôr algum património do cinema, por exemplo, do antigamente, por essa razão. As pessoas querem reviver experiências da infância. E eu tenho a certeza que os canais de televisão podem gerar uma audiência online das pessoas que vão querer reviver coisas do passado. Ou vão... Há outro tipo de experiências, também, de emoções. E, onde o online complementa a experiência da emoção ao vivo. Ou seja, no fundo, é como se a SIC, a TVI, todos estes, atualmente têm que se centrar num produto, numa experiência que é a experiência ao vivo. E o online poderá fazer todo o resto. A gestão da abundância de conteúdos. A gestão de conteúdos hiper personalizados. Ou outro caminho, também, que é conteúdos exclusivos. E esta noção de exclusividade, também, é muito importante. Conteúdos para happy views que estão dispostos a pagar para ter conteúdos exclusivos. Portanto, são um pouco os caminhos. Agora, o que é importante é que a transformação digital passa pelo ser humano e passa pela alteração da cadeia de comando. Ou seja, da administração, do empenho da administração e das direções de empresa. O que é importante é mudar realmente a história da empresa. E de fazer com que haja uma mudança, também, ao nível da forma de trabalhar dos colaboradores. Um enriquecimento com novas capacidades. Porque os brains não são os mesmos. E a ideia, precisamente, é essa, que é... O livro não está a morrer. Está a se especializar a experiência do livro. A televisão não vai morrer. Vai se especializar um pouco mais na experiência da televisão. O que convém é, realmente, enriquecer o leque de experiências e personalizar o leque de experiências. E, para isso, é preciso ter pessoas nas redações, pessoas na concessão dos programas, possa ter esta capacidade de continuar a manter a emoção ao vivo e, também, endereçar as necessidades emergentes no canal digital. Tchau. 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 Obrigado.